Olá, amores da tia! Vamos iniciar mais um dia. Hoje é sexta-feira, dia de alegria. Para iniciar, nós temos que conversar com quem? Papai do Céu! Junta as mãozinhas e fecha os olhinhos. Papai do Céu, eu te agradeço por uma semana maravilhosa que o Senhor me proporcionou. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Amém! A melhor ação é amar, a melhor ação é amar. Quem não ama não sabe o que é essa. A melhor ação é amar. Vamos iniciar mais um dia. E para iniciar, vocês vão pegar o livro, o lápis e a borracha. Aperta o pause e quando você retornar, você aperta o play e nós vamos dar início à nossa atividade. Vamos lá, vamos iniciar a atividade no livro. Presta atenção na leitura da tia. Antes de dormir, fiquei imaginando qual seria a surpresa. Seria alguma parte da escola que estaria diferente? Olha só, vocês estão vendo ali umas figuras. Nessas figuras, está faltando letrinhas. Então, no quadradinho, você vai colocar as letrinhas que estão faltando. No primeiro, é um refetório. Qual é a letrinha que está faltando? A letrinha R e a letrinha O. Agora, embaixo, embaixo é uma sala. Quais são as letrinhas que estão faltando? A letrinha S e a letrinha A. E ao lado, um banheiro. Quais são as letrinhas que estão faltando? A letrinha B e a letrinha O. E embaixo é um parque. Quais são as letrinhas que estão faltando? A letrinha P e a letrinha E. E agora, biblioteca. A letrinha que está faltando é a letrinha B e a letrinha A. E agora, quadra. Quais são as letrinhas que estão faltando? Letrinha G e letrinha A. Façam com bastante atenção, está certo? Agora, a Bia expõe a imaginação. Concluiu que o parque é a parte que mudaria. Pois lá é o local de que ela mais gosta. Marque em vermelho esse local. Você vai procurar aí o parque e vai marcar de vermelho. E você? Qual é a parte de que mais gosta? Você vai olhar nessas figuras. Qual é a parte de que você mais gosta? E vai marcar, tá bom? Encontre quem está com a Bia. E pinte. Você vai procurar quem está com a Bia e vai pintar. Essa foi a nossa atividade do livro. Terminando o livro, nós vamos para o treino do nome na folha. Vão lá pegar a folha que a Bia está aqui esperando. E aí, já pegaram a folha? Hoje é dia de treino do nome. Presta atenção. A Mônica e a Cebolinha estão montando o seu nome utilizando o alfabeto móvel. Monte o seu nome no espaço abaixo. O alfabeto móvel são aquelas letrinhas que a Bia mandou dentro de um envelope. Vocês vão pegar todas aquelas letrinhas e vai formar o nome de vocês, certo? Quando vocês formarem o alfabeto móvel, aí você escreve nesse quadrado embaixo o nome completo de vocês, tá bom? Quantas letras tem o seu nome? Aí você vai contar quantas letrinhas tem o seu nome e vai escrever nesse quadradinho. Qual é a primeira letra do seu nome? Se for C, você coloca C. Se for A, você coloca A, tá bom? Por hoje, estamos encerrando a nossa semana. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei estar juntinhos em vocês. Tenham todos um bom final de semana. E segunda-feira estaremos juntinhos mais uma vez. Beijos!